Bem-vindos! Bem-vindos! Hoje a gente vai jogar Estambulhante de cavalo Trabalhamento de novo Quem vai descontar? Trabalhamento de novo Agora você vai gravar Passar agora Óbvio Ah, você vai ficar gravando E demora Vai vir um difícil papo Veio que o povo já tornou Nada de tempo Você entra e corre até subir Uau! Até não subir Uau! Beijo do meu ódio Já tá longe Já tá longe Uau, ele tá longe É uma Eu tenho pouxão De ganhar Sim Sim Ele foi lá no prão do que eu põe, hein? Ele foi lá no prão do que eu põe, hein? Ele foi lá no prão do que eu põe, hein? Ah, meu Deus Eu tô no prão do que eu põe Já vou põe lá no prão Fui Eu ainda não saí do que eu põe Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Eu tô no prão do que eu põe Que me põe aqui? Ah Eu dou a mesma É Eu já põe aqui Eu já cheguei pro meu nosso E cada dia Ah Eu já cheguei pro meu nosso Põe lá no prão do que ele Eu tô bem Eu vou tá no prão do que eu põe Eu tô no prão do que Deus Eu tô no prão do que eu põe hum, ira pra lá olha, tá repetido, viu eu acho que eu vou ter pra mim isso, rapaz tá no meu, não sei não ó, parece que é um pouquinho tapão que brachadinho que amada, véi O que é isso? E aí E aí E aí Ah, velho, não faz nem sentido. Como é que você passou disso aqui? Opa, tá roubando. O que é que tá roubando? Não tem, gente, peraí que não dá com esqueleto, tá bom? Ah, melhor. O melhor do meu lugar. Você também, porque eu fiquei sem vida, aí eu tava querendo subir no lugar que lidava. E você, saiu na minha frente, hein? Pra você ver, eu fiquei com uma beijo calhada. Ai, eu tive que tentar fazer isso. Foda, ó. Dá pra pensar, para de ser burra. E eu vou passar a noite, né? Eu fui proibindo. Vão que eu fiz aqui. Vão ser burra, ninguém... Vão ser burra. Vão ser burra, não se perante. A primeira vez que vencemos a transformação é uma pequena peça. Agora se montar a porta dera. Hã? Esse diabo! Que primeiro diabo! Ah, você é idiota também? 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 Ah, já me deu... Você me deu algum tiro... Eu... Eu sei né... Me deu algum tiro... Me deu algum tiro... Me deu que foi gravado... Mas eu atirei... Foi um pouco doido, né? É... Você deu algum daí que eu fui... Então, mas o seu foi de proposta, né? Eu, eu sei... Ah não! Ah não! Que coisa! Ai! Que coisa! Ah! Pegar o coelho de cara Encourado Acai Acai De àcai E aí O que é 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 O que é isso? é o que é ladrona velho primeiro você tava pegando porra em cima de mim aí você não conseguiu fazer com suas pernas não eu nem percebi que eu tava em cima de você depois que eu vi que você deu um andando pra porra e eu em cima de você irei roubando carona já aconteceu é pai eu não tenho cheio mesmo escravo só tem uma curva carona passou de morar Eu peguei um queijo, por isso que meu cara tava indo devagar Você tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu não sabia, não Você tava jogando aí, treinando isso Qual que foi o outro que você viu pra fazer isso? É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Ah, chega aí Mas é o boné entrou Parece que parece que parece que parece que parece que parece Pai, até isso eu vou lhe volta pra você Tô parada É Opa aí, pronto Sagem Pai Pai, travo Tá ligado, tava ligado Tô vendo, trazado aí Agora eu não tô Ih, não vou... Ih, não vou me apoiar É um boi É um boi É um boi É o boi Tô caindo Aí é Lá, lá A bita, tá ligado Meu cara cheirou forte Mas não como ele correu É isso É eu sou um cavaleiro eu sou um cavaleiro eu sou um cavaleiro eu sou um cavaleiro E aí 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 e sou honesta quando quer ter que ficar em casa do papabala E aí E aí, tá Olha aí, ó O meu sempre trava e eu vou super privado Meu travão, meu travão não pode vir não O que é isso? Vou ser bem melhor Puxa Aqui mesmo Vou colocar aqui mesmo Agora é isso ai! Agora é isso ai! Agora é isso ai! Agora é isso ai! Ui! 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 Vou botar a mão no outro lado! Ui! 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 Vai lá chegada ali! Ui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.